Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Criar do dia a dia. E hoje eu vou trazer para vocês uma receitinha de sopa para esses dias frios. Aqui ainda é inverno, mas eu sei que no Brasil também tem muitos lugares que está chovendo e fazendo frio. Tenho recebido muitas notícias. Então, hoje eu vou passar para você uma receitinha que eu faço aqui em casa que é deliciosa. Olha, aqui nós temos alho coró, abobrinha amarela, cenoura, espolho, pimentão vermelho, tomate, batata doce e talos de... Como chama isso aqui, Mãe? Ah, e aqui se chama bok choy, mas a senhora falou que isso parece a selva. Parece a selva. Eu falo que é a prima da selva. Aqui nós temos meia abobrinha verde, uma cebola média, quatro dentes de alho, quatro cubos de caldo de carne e uma porção de carne moída. Porque para a criança comer é melhor carne moída, mas se você for usar outro tipo de carne, pode colocar picadinho. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou refogar, vou colocar aqui umas duas colheres de azeite na minha panela. Vamos colocar o alho, a cebola. Marra enfogada, cebola, o alho está ligeiramente edgarado, olha. Agora colocamos a carne moída, e continuamos com a covelha. Agora nós colocamos a bolinha, nós colocamos os legumes. Já tem batata que não se adiantar. Ela está querendo escapar, sim. Não ficou assim. Gente, essa sopa fica uma delícia, né, Imônia? Eu gosto. Eu gosto de sopa em qualquer época. Um dia quente, por caramba, é meio difícil tomar sopa. Um dia muito quente é meio difícil. Ah, no ar-condicionado. Uma temperatura bem baixa. É, entra na geladeira, só se fazia. Entramos com o caldo de carne. Esse é o caldeirão. É o caldeirão. Você que tem criança, essa sopa fica uma delícia pra criança. É super nutritiva. Não é? Agora nós vamos colocar o sal. Mais ou menos uma colher de sopa. E a água. Cobrimos com a água. E deixa a mágica acontecer. E deixa eles aqui, um passando o gosto pro outro. Assim que estiver pronto, eu volto. Tá bom. Até já. Deixa o bolso. Gente, já está pronta a nossa sopinha. Agora nós vamos finalizar com cebolinha e coentro. Isso se você gostar. Se você não gostar, já está pronta desse jeito. Mas o coentro, a cebolinha, fica tudo de bom. Não é, irmã? Não é isso? Tá vendo que maravilha que ficou? O churinho foi maravilhoso, tá? Agora eu vou deixar abafada um pouquinho e vamos provar. A melhor parte já vem. Não é? A melhor parte. Vamos dar uma provadinha. Gente, agora nós vamos provar a nossa sopinha. Olha que delícia. Né, Mônia? Isso aí. Vou ver se está bom mesmo de ver, Tati. Hummm. Ficou deliciosa. E pra acompanhar você pode colocar, sabe o quê? Um contom. Olha que delícia. Né, Mônia? Eu amo. Você que gosta. Eu amo. Passadinha na cebola. Hummm. Um temperinho italiano. Fica tudo de bom. Ó. Olha. Viu, Crix? Hummm. Faça aí na sua casa, para a garotada, para arrumar a sua noite. Muito bom, gente. Se você gostou dessa receitinha de sopa para o inverno ou se estiver no calor, como eu falei para a Emane, liga o ar-condicionado no último e toma sopinha. Entra na geladeira. Né, Mônia? Hum. Porque sopinha é boa em qualquer época. Gente, muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Se você gostou, deixe o seu like, faça o seu comentário. Não esqueça de avaliar o nosso vídeo, né, Mônia? É. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo. Um beijinho no coração. Bye. Bye. Tchau. Tchau.